Fala lomarianos e lomarianas, eu sou a Maria Almeida, hoje estou aqui na Chirrascaria Rafaim Show em Foz do Iguaçu e vou mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona aqui, vocês que gostam de lugares super típicos em Foz do Iguaçu vou mostrar um spoiler aí do show que acontece aqui no Rafaim Chirrascaria e bora acompanhar tudinho aqui comigo desse jantar aqui na Chirrascaria Rafaim em Foz do Iguaçu, bora lá? gente, olha só, a gente está aqui na nossa mesa reservada, pra cá já é o palco, onde acontece o show vai acontecer daqui a pouquinho e olha só que legal, gente, hoje é a inauguração da decoração de Natal aqui do Rafaim Show gente, olha só os lustres super iluminados, cheio de detalhes, né gente, meio rústico, nem sei dizer, mas assim, lindo demais, olha só a gente maravilhosa, antes de tudo eu pedir uma salva de palmas a todos vocês que estarem com a gente aqui nessa noite tão especial, noite de festa, que já estamos vivendo o Viva de Natal, Happy Christmas a terra das cataratas, uma das sete maravilhas da natureza é claro, o nosso muito obrigado por estar em nossa casa, Rafaim Chirrascaria Show é claro, vamos lá, 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 vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esses foram os shows aqui Do Rafaim Chirascaria, gente Muito legal Pra quem curte essa temática aí De jantar, assistindo shows diferentes Aqui o Rafaim é assim É o principal de Foz do Iguaçu Pra quem vem pra cá Tem que vir aqui conhecer Porque realmente, gente É mágico Pra quem gosta de estar acompanhando ali É muito bacana Porque os dançarinos estão a todo momento Com várias coreografias E o mais legal, gente É que representa várias nacionalidades Não só o Brasil Paraguai, Argentina Aqui na tríplice fronteira Mas outros países também E regiões do Brasil Então isso eu achei muito interessante Muito bacana A dica aqui pra vocês Virem conhecer o Rafaim Chirascaria Em Foz do Iguaçu Se você gostou desse vídeo Não esquece do like Se inscreve aqui no nosso canal Por favor, ajude a nossa comunidade A crescer cada vez mais Nas redes sociais Um grande beijo E até o próximo vídeo